Música E aí jovens, aqui é o Falao Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online Jogando com as cartas da coleção nova, Sai Lua 10, Elos Inquebráveis Hoje eu tenho aqui me acompanhando o Sr. Lucas Araújo Fala galera, quanto tempo Atualmente aí no Top 4 da América Latina nosso e continuando aí com o seu serviço de coach Você quer fazer um treinamento, aproveitar e tá faltando duas semaninhas só para o Regional de São Paulo Vou colocar o Facebook do Lucas na descrição desse vídeo Para vocês entrarem em contato com ele, orçar lá, preparar algum deck, preparar alguma coisa Melhorar com o deck, você tá pensando em ir para o Regional de São Paulo Tá em cima da hora meu amigo, tá na hora, é agora de treinar Arriscar ali um Top 32, já tem premiação em dinheiro, Top 32 não é? Top 32 já dá dinheiro já Ah, então é isso E muitos pontos Muitos pontos E muita glória Hoje a gente vai com um deck que talvez não seja assim de muitos pontos, de muita glória Mas tem algo que me toca o coração desse deck Que é o lance dele ser talvez igual ao deck do Darkrai Antigasso, aquele lá de Phillip Shoes, entendeu? É, mas melhorado Será que é melhorado? Então vamos ter que sentir isso daí Que é o nosso amigo Greninja Zoroark Ele tem um ataque aí por uma energia noturna No Minkolor ele dá 30 de dano Mais 30 para cada energia noturna ligada em todos os seus Pokémon E aí para acelerar isso a gente vai usar o Naganadel Que vai ficar puxando as energias para tentar parar habilidades chatas Monkey, né? Uma versão que como a gente não utiliza do Jirashi A gente vai para o lado do Monkey Temos o Marshadow, temos o Ditto Para fazer aí uma linha de Monkey Ou quem sabe uma linha adicional de Naganadel O Darkrai ele volta, né? Dependendo da situação a gente acha uma energia aí com esse Darkrai Não sei se é uma opção de atacante Com esse ataque aqui de 130 Eu acho que não, né? Muito difícil, muito difícil usar Porque o 130 o Greninja já vai bater mais Vai bater... Se você tiver 4 energias na mesa você está batendo 150 E o GX é difícil você deixar o cara dormindo, né? Só um Jirashi Mas aí para matar um Jirashi com 3 energias Não precisa E para correr aqui a gente tem a linha Sábia, né? Que não é nem confiar só na Lely Nem confiar só no DDN A gente vai com um de cada O DDN você pode usar essa habilidade só uma vez Mas a gente só tem um Então beleza Dá o Mu DDN aí Descarta sua mão e você compra 6 cartas A Lely dá alvo no apoiador e coloca na sua mão Aqui para buscar os bichos A gente tem uma bola de ninho, né? Busca básico O Tesouro Misterioso busca um Psíquico Não, não Dragão A gente não trabalha com Dragão aqui Vai pegar só os roxinhos mesmo Temos 3 Ultra Bolas Temos o Floresta de Verigem para descartar uma carta da mão Pegar uma energia básica Mercado Negro Se alguém, algum Pokémon Noturno for nocauteado Simplesmente o cara pega um prêmio a menos Então, dependendo da situação aí A gente pode perder até 3 Tag Team na partida É algo a se pensar aí Como positivos Se tiver com a energia Dark ligada também Tem que estar com a energia Dark ligada Exato Temos aqui a Senhorita Cerola, né? Para a gente voltar uma ou outra aí Um Pokémon chave Um Tag Team provavelmente Essa é a ideia Para não tomar um nocaute, né? Perder prêmios aí desnecessários Vamos com 4 Lilia Uma Erika 3 Sintias 3 Guz Uma linha bastante padrão Compartilhamento de experiência Esses decks que querem bater cada vez mais Por mais energias Faz muito sentido Sempre tem nas builds E nós vamos com 12 energias noturnas básicas Aqui para finalizar Bom Não tem muito roteiro, né? Não tem nada Não é falhar a energia do turno No turno 2 a gente teoricamente está batendo Exatamente A ideia é tentar bater o mais rápido possível Acho que esse é o único atraso do deck É porque você não tem mais o Max Ele estirando o Darkrai, né? Uhum Mas você consegue chegar no dano alto Rápido também Porque o dano é 30 em vez de 20 Mas a ideia não tem muito erro É ligar a energia do turno E atacar É tipo o deck inicial Só que tem cartas brilhantes Entendi Aqui ainda inclusive está bem brilhante Na Ganabelzinha aí Eu acho que é o É um grande ápice aí para esse deck Mas tem que dar um jeito Fazer o setup desses bichos Eu acho que eu gosto tanto Da linha do Naganadel aqui Correria tanto, velho Que talvez eu jogaria de ultra espaço Nesse deck, viu? Mas não tem A galera está indo para os outros aí Vamos confiar, né? Vamos confiar É porque também tem a vantagem do Você descartar energia, né? E tal O que eu acho que dá para fazer Talvez seria colocar um ultra espaço E um virilha A gente já está aqui mesmo É Playtest que chama esse negócio aqui? Não, vamos de Floresta e Virilha Porque essa lista aqui Ela é meio que semi-confiável, né? Então vamos testar do jeito que o cara fez Sim, eu já estava rolando Porque como você já tem as Na Ganadelzinha Você só descartar energia para puxar Porque também depois não é tão fácil Descartar energia, né? É que tem quatro tesouros Eu acho que é porque Eu não vi tesouros ainda, sabe? Vamos ver Na hora que eu pegar esses tesouros Vai dar certo Tem quatro tesouros Tem a linha de bola bem agressiva Quatro tesouros Três Neste E três Ultra Ball São dez buscas Então bora Vai, vamos acreditar no deck Que Quem acredita sempre alcança Olha aí Parece que é uma Gardevoir É É a Gardevoir com meus magios, né? É bem padrão também Essas listas Porque Está começando agora O formato Então exige ainda muito teste Muito treino Para você chegar na lista perfeita É Algumas mãos aqui Eu estou ficando até assustado A mão já não é perfeita Mas acontece É Talvez até bem mais Do que eu gostaria E aí Baixa tudo, né? Baixa Não, calma aí Esse stage você não pode baixar não Baixei, fui mal Esse stage você nunca pode baixar Esse stage não tem que ser tipo Crucial para não perder o prêmio Sim Liga a energia na frente E Porque ele vai quebrar Antes de matar um tag team Tag team demora muito para morrer Aí eu já faço Descarga com outra energia Pode ir, vai na frente E traz mais um Coipoli ou nada? Como é que é? Ah, eu pensaria em dar um Machado Visto que a gente não tem Nada na mão, né? De De suporte Para o próximo turno Calma, calma Mas você quer dar ultra ball antes? Ultra ball Descarga Duas energias Traz um dark cry já? Na verdade um Um greninja? Isso Já para tentar Ligar energia nele É, esse machado é mais porque Pode usar Porque a gente não tem suporte É porque eu não gostaria de usar Esse machado agora no T1 Porque esse deck dele tem green e tal Ele não vai travar Mantém um DD ali na frente? Ah, mantém Não tem por que tirar Ok Por exemplo, tá vendo? Agora a gente queria Era interessante baixar a floresta Nos próximos turnos Tá vendo? Como a show aguenta Mas aí você baixou o black market Não, nunca baixa a stage on prisma Todo mundo aí, ó Nunca abaixa a stage on prisma Se não for a hora de usar O único que você baixa Talvez cedo É o de fada Mas mesmo ele É a stage on prisma Só tem um E eles são todos muito bons É Ele não tinha uma mão muito gloriosa aí Mas como você falou Ele achou a green, né? Ele faz meus magos Logo no primeiro turno Já descarta a mão Compra sete Então Ele vai fazer meus magos E vai fazer Nest bom ainda Ele ganha energia E ainda vai dar o ataque Ele vai montar uma guardia Devar monstra E já não tem um Tipo, é muito difícil Fazer ele trabalhar É Não sei, hein? Calma aí Não é assim também Eu não gostei dessa Dessa Poké Gear que ele usou Ele vai descartar Ah não Não, é Compra até T7 Ah, é verdade Mas também Sei lá Ainda bem que a gente não tem habilidade Não tem A maioria dos tag teams não tem, né? Não tem Tem nenhum que tem habilidade Tem? Eu não me lembro agora Se tem algum Não, não tem nenhum Não, nenhum tem Todos tem ataques bons Porque imagina Se um tag team com habilidade Ia ser muito boa, né? Ele falhou É, ele falhou Não tem Pokémon no banco Bom, por mim Baixa tudo Você quer guardar lugar pra ler Ele aqui? Alguma coisa assim? Não, pode baixar Vai dar uma fé Baixa Liga esse Speedshare no Marchado Porque o cara não vai bater No Marchado É, ele é assim Nossa Nossa Chamam tudo Ficou mais ou menos, né? Ah Foi bom, pô Não vamos falhar a energia do turno aqui Não é isso? Isso Faltou só um Um Ener Switch Teria sido bem-vindo Sim, sim Mas tá tranquilo É Da habilidade das duas Naga Ah, você baixou o outro O outro foi agora Eu não sei se fazer o Monkey adianta Acho que a gente nem Ter baixado esse Grimer aí Ele não tem nada É que a gente não sabia o deck É que ele não tem habilidade básica Exato Só Ah, só Fugiu do tesouro pra tirar uma carta do deck agora Mas eu não acho que É porque agora a gente fica preso, né? Aqui Ou vem a energia do turno ou não vem Sim, sim Será que ele comprou várias energias? Não, não Eu acho só que Ele já tinha dado green, né? Não ter um Ele não consegue Provavelmente ele Ele deu a green Se não me engano Pra um supporter Pra pedra, não foi? Do crepúsculo ali A 2 stone Não, mas é que ele deu o ataque E não pegou nenhuma energia no deck, né? Ele só liga no banco Aí ele não liga na frente? Não, não liga na frente Tem que ter outra Tem que fazer a dupla Ah, entendi Se ele não tiver ninguém no banco Ele perde mesmo Igual ele fez aí Clica na carta aí Eu achava que ele gravava em todo mundo Não, só liga no banco Eu gravei agora, né? Esse gameplay Acabei de jogar com o deck Você tem que fazer o combo Você tem que jogar com sempre duas Você tá estudando Você tem que jogar com sempre duas Gardevoir E é uma com isso daqui E a outra com pingente elétrico Aí acabou Aí você zera o picarão Entendi Mas isso aí Todo turno ele vai dar green agora Não passa reshizard, né? Você acha que não ganha de reshizard? Não tem pingente de fogo Charizard não tem habilidade Cara, ele vai matar Ah tá, ele travou a gente na frente Sim Não sei se foi tão problemático assim, não Não Da acrobaquinha antes A cru da fé, né? O assintio aí, como vem Tesouro ou nada? Nada, né? Tesouro ou na nash Pra tirar a carta do baralho Antes do assintio Eu não pegaria o monkey Porque, sei lá A gente tem Laylee ainda Ele não tem nenhum básico com habilidade Sim Certeza que ele não tem nenhum Porque ele usa green E falhamos a energia do turno Parabéns aí Puxa o Naga Puxa as habilidades e energias E vamos tentar deixar ele poison É de graça, né? De graça, não tô fazendo nada Fiquei na cara só Eu nunca acertei esse poison Acertar agora, ó lá, ó Ai, meu Deus Tô falando Cara, eu nunca acertei Assim, eu já fiz várias vezes Não vai, não vai Tô te falando, é meio embaçado Nossa, deixa eu deixar o tag team envenenado Desbravamente ele vai pegar outra Ai, ai Pontoar então Pontoar pra caramba, hein? Vamos lá, então Pra minha situação Então tá difícil, hein? Eu que tô começando a temporada agora Eu tenho que o quê? Ganhar o Regional de São Paulo E ganhar o League Cup? Aí eu vou pro Mundial jogar? Só isso Dá pra fazer Inclusive no mesmo final de semana Geralmente tem um Cup no domingo Não, mas aí se eu ganhar o Regional Eu não posso jogar o Cup, né? Eu vou estar na final envolvido, não? Ah, mas você vai ganhar o Regional Será que eles liberam? Será que eles liberam? O que que é jogar o Cup e o Regional ao mesmo tempo? Se tá no seu dia, você ganha ali em 5 minutos Vai ali, ganha o outro em 10 minutos E ainda só bater pra correr Aí, ó Perdei um Stadium, tá vendo? Ah, mas tá suave Tava previsto já isso Já tinha Já tinha sofrido antecipadamente sobre isso daí Há muito tempo atrás Tô tranquilaço Te matar Eu tô tranquilão Tô numa boa Curtindo o batidão Sim Ó lá, ele vai dar o GX na gente Vamos ficar no hands, viu? No hands Ó a energia do turno aí Só que por mim eu descarto ela Calma, chapa Calma, chapa Ó, dá tesouro na Lily Tesouro em qualquer coisa Tesouro na energia, na verdade Dá Lily E compra a energia do turno Vai lá, tesouro na energia Tem que comprar, tem que comprar a carta Não pega nada Tesouro de novo na Lily Nada Lily pra 4 Faltou Switch no deck, né? Não quer mover a energia, não? Ah não, sabe por quê? Porque eu acho que ele vai dar Gusma E bater no Green Ninja Eu prefiro guardar essa Switch Cara, bloqueia esse cara aí O cara é chato Não sei quem é Deixa ele Puxa a energia com a Naganadel Que só tem uma Porque se ele matar a gente perde menos Dividir e conquistar E a energia do turno Pode ligar no Sr. Green Ninja Zoroark Que olha, o menino tá batendo já, hein? Quantas tem? Um 6, 7 Isso dá 240 E deixa ele... Puta, a gente não pode deixar ele... A gente ele envenenado, né? Não, agora tem que pagar um incolor Tenta aí, deixa eu ver Não, não tem Já tá a finalizar Só finaliza, hein? Que vacilão Já tá a finalizar O ataque é de graça Ele aumenta um real de custo Agora custa um real Que cara vacilão Esse cara não é brother Se fosse uma habilidade Um tudo mais É, mano O Puka pensou em tudo aí, ó Colocou aqui sem nada Mas na verdade Mano, a gente vai tomar o GX pra No Hands, viu? Eu acho que tinha que ter um vindo a energia Ah, mas olha No Hands E essa mão que a gente tá aí Não tem muita diferença, né? Não, mas a substituição De energia era jogável Ah, sei lá Ele vai dar gusma Sei lá, hein? Sei lá, hein? Sei lá Continua achando que Não teria usado Tá vendo? Ah, ele não vai fazer isso Ah, ele não deu gusma Tá vendo? O cara sabe que o nosso Não monta cocô É, mas agora a gente tá batendo E ele não deu o GX também Será que a gente mata ele? A gente precisa bater Mas ele tá transferindo Ele tá transferindo pra tentar o GX de No Hands A gente não mata ele Calma, calma Faz as contas aqui A gente não perdeu nenhuma energia A gente precisa de 12 energias E a gente já tem 6 Falta energia pra caramba Hoje não vai dar Quantas energias tem aqui? Só uma O Darkrai não salva nada Mas beleza Abriu espaço pro outro Greninja Tem que pôr ele, né? Tem que pôr Move uma energia pra frente Move da Nagaradale Que ela é o maior alvo dele Ele sabe que Ela é que puxa energia Aí você puxa com ela mesmo Porque não tem escolha Também não ia ter baixado esse Gamer nunca Tá tranquilo Tranquilo, tranquilo E bate com o primeiro ataque Agora a gente vai tomar uma acerola na cara Pô, o Darkrai quase salvava, véi Se a gente tivesse energia do torno O que? Eu fiz conta errada, peraí Não, precisava de bem menos energia Tô drogado É porque antes ele tava com capacete Ele não tá com capacete mais Precisa de 7 Que isso, tô tomando Aí, acerola do tamanho do mundo Vamos tomar um no-rends, mano Só fica esperto nesse no-rends aí Agora que a gente vai tomar Mano, vamos comprar uma lili Aí eu vou achar top Tomamos um no-rends aí Pelo entretenimento do pessoal Vai, Deck Manda uma lili Vai Uh, não dá pousar? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Tô pensando se a gente baixa É porque se a gente baixar Não tem diferença nenhuma a gente baixar Só vai dar energia pra ele Então, finge que deu dead draw e baixa Com o GX? Não, né GX top Ele já tá baixando estágio no P1 Pra encher Pra encher o nosso banco de coisas boas É, que banco Nosso banco aí, mano Banco top Nem tem banco Olha lá, vamos comprar um prêmio agora Ele vai dar um draw pra nós Olha aí como vai É, não tem sentido nenhum esse deck dele Ele tirou a nossa mão e depois faz a gente comprar o prêmio Não faz sentido Olha aí Aff, velho Que crescato Tem mais um Tem mais um acerola aí ainda Ele não vai bater esse turno, né? Vai Não, como? Ah, é verdade Não vale Isso foi muito bom Se ele tivesse dado a switch de energia Ia doer mais O Edgar aí O Elder Ixi, ele Ixi, top techão demais Quebra de espelho Easy peasy Ah, easy peasy mais ou menos, né? Porque a gente vai bater agora num bicho que não adianta de nada Só que ele não tem energia Olha o Gusman aí, ó Pro próximo turno Pode dar essa aqua também já Pega energia Será que ia pegar energia? A gente não tem energia na Feliz de Descartes, não Ah, então pega o Poipole É que de toda forma a gente vai dar o Viridian Entendi Então você puxa energia no Kanagana Dell Liga no Zoroark mesmo Eu quero saber, cadê a... Dá o Viridian no Darkrai e GX Que é o lugar dele no Descartes Sim Tá, dá uma olhadinha no deck aí antes Já foi Vai, vai É jogo rápido Que isso Jogo rápido e errado, não adianta Ó, tá dando agora pra dar um GX, hein? Com o Up, ó Com o Mais Dá o Pulsão Drift aí Na fraqueza Olha esse dano, olha esse dano Olha aí 6 centinho Isso aí é o título do vídeo 6 centinho fácil Tá, eu bato 6 centinho no café da manhã Ele tem mais Ele não vai bater, você tá ligado, né? Vai morrer esse bicho A gente vai acertar o Guzman A gente vai acertar o Guzman E vai matar Pô, não tem como ele ganhar Eu vou ganhar esse jogo Perdi, pô Deixa eu contar aqui, ó Se ele conseguisse matar a gente esse turno Ele ainda perdi Não, ele não perdia, não Ele perdia Porque a gente ia botar a montanha na ganadela E ia puxar Ah, ele descartou o negócio Não, ele não perdia, não Não, ele não perdia, não Não perdia, velho Confia no pai Tô falando, perdi A gente tá batendo 6, 7, 8, 9 10 com a do turno 300, 330 Menos a resistência Chama a morte É, esse cara tá Ele mandou um GG pra nós na humildade Ele sabe que ele perdeu Ele sabe que ele tá E aí, você quer bater no ativo ou no do banco? No do banco Guzman lá Vai retribuir o favor dele Ele encheu o nosso saco Dando o Guzman toda hora É, é da Galadeu Ah, não tem energia no descartinho Nem tem A gente já tá nas últimas aqui Falou, parça Toma aí, Gardervor Silvio, não vai morrer em um hit? Vai morrer sim Respeita o Darkrai Fez muita que o Darkrai jogou puro nessa partida Ele encheu o nosso saco o jogo inteiro Dando o Guzman nos nossos bichos Manda coração agora pra ele Agora eu vou ficar Manda coração Manda coração Bela jogada Bela jogada Seu baralho é bom Nossa, essa foi por conta Olha, se a gente ganhou essa Jogando mal desse jeito Tô achando que tem mais potencial de tec Eu tô achando que a Pokémon Cara, deveria respeitar mais o Darkrai Porque esse é um efeito do Darkrai Aí os caras pegam e colocam os Pokémon Pop Na carta Ah, mas é que Zoroark Greninja e Zoroark Me respeite Aí vai fazer uma carta com o Darkrai Pra um Darkrai com o Umbreon E a carta vai ser ruim Pode ter certeza Vai sair um Darkrai com o Umbreon Esse vai Darkrai com o Umbreon E Deoxys com o Aspel E Mil com Mewtwo Coitada do Aspel, hein Se fodeu nessa Nossa, se fodeu muito Vai ser uma carta péssima Pensa Mano, deve ser o Deoxys O básico Eu acho que vai ser o Deoxys O básico, sabe Aquele gordão, paia, feio Sem estilo nenhum Ah, esse Pokémon toma menos 20 Não, se for Se for é massa Se for é massa Não, mas aí ele pode ter Ele pode É, mesmo, cara Já pensou se ele fizesse um Deoxys Engraçado? Mas eles vão fazer o normal A gente já sabe disso Olha, ele vai ter que dar Calter Cat no Gamer Aí sim, ele deu Ele se verrou, né Porque A gente Putz, a gente não tem energia, né A gente tem uma no deck Só uma no deck Então perdeu A gente perdeu? É isso? É É Ai, meu Deus Quanta substituição de energia A gente ainda tem Só mais uma Não, a gente tem a Cerola Não tem ainda? Ele não vai bater, né Ah, mas a gente volta E faz as energias Então faz assim, ó Liga esse capacete aí No Greninja Que tá full E dá Quer dar um switch agora? Eu já daria o switch agora, sim Então já dá o switch Tira do Greninja Que tá com dano É, Cintia Que na Cintia Nossa, ainda bem que a gente não fez o Muk Tá vendo que ia ser quatro O Acerola aí Convém Tá tranquilo Não dá seu acrobike não A gente tá com deck 1 Mas eu vou deixar ele envenenado Ele não vai ficar de graça não Ah Tô falando Nunca dá cara Ah, ele sabe que ele vai perder, né Se ele bater, ele sabe Ele não vai bater não Ele vai ser fominha Na hora que a gente der Acerola Ele consegue Ele não vai esperar por essa Eu acho que vai A pessoa, ela tem sempre um Um up, assim, sabe Ela sempre busca uma forma Foi tipo eu jogando esse pra release Achei o de kit Eu abri um monte de carta com draw Abri Cintia no meu kit 1 Cintia no kit 2 Ali nas partes Veio duas Cintia na minha caixa E só serviu pra rodar minha mão Comprar a carta E me sentir humilhado do mesmo jeito Que meu deck não fazia nada Mas rodava, né É, rodava O deck rodava, rodava, rodava Não podia nem te falar que zicou Não fazia nada O meu deck não fazia nada Não, meu deck tava bonitinho, mano O perdi foi de azar, sabe O Ada tava tipo 6-0 lá no torneio Eu chamei ele pra sentar na vez A gente jogou Ainda consegui ganhar do deck dele 2-0 jogando errado Ainda deu o GX na Celestina GX Ih, não pega, né Não pega Aí jogou o Guest Não, aí É, não Eu vi a Celestina GX Eu falei, mano Eu não quero nem saber Do que que é esse negócio, mano Mas o... E você gostou do kit e tal? Que no Brasil antes não tinha Não, achei bem fera Foi bem louco isso aí, viu E vem os deckzinhos pré-montados, né Pra você fazer uma linha Isso é mó legal Sim O do Guto veio muito roubado, mano Por isso que ele ia ganhar um negócio mesmo Que veio os dois com itens, sabe Veio o do Lucario e o do Sea King E os dois... Mas era dois kits pra pessoa? Ah, ele matou pra morrer, velho Ele fez de propósito Não, é porque dentro do kit, ô Lucas Ele vem duas variações, né É tipo, ele vem um kit com 11 cartas Que acompanha sempre a promo E um 11 cartas qualquer Dos outros kits Não tem jeito Aí o Guto abriu, ó Ele abriu... Ele abriu o quê? Nem sei o que ele abriu de promo É, porque lá de fora... Ele abriu o persha, ele abriu o persha A gente pega só o kit E quatro boosters Não, mas o kit Esse kit que você pega Tem dois kits dentro do kit Tá ligado? O nosso não tinha assim não Era só um kit Era só um deck Tem, tem sim É porque ele vem com 11 cartas, entendeu Ah, são dois de 11 São dois de 11, isso Ah, o nosso é o maior É um só, grande Não, é 22 cartas também, Lucas Sim, mas vem um kit só Eles fazem meio que um deck só É um deck É um deck É um deck Isso eu tô te falando É de estudo De assistir a unboxing, entendeu Não tá escrito isso em nenhum lugar É porque são quatro kits só, entendeu São quatro variantes Nessa coleção Ou vim o persha Ou vim o volcano E cada um deles Vem acompanhado com um kit Aí você abre o kit Acompanhado da promo Certo E o outro kit Qual que é de um dos três Que não veio a promo pra você Você pode abrir os bichos do fogo Mesmo sem ter vindo com o volcano, entendeu Mas aí vai vir com o elder Vai vir uma linha de incineror Vai vir um pokémon communication E vai vir duas cartas de draw randômica Dentro de dez ali Entendi E assim que funciona Não, pelo menos o francês É porque eu joguei o francês Eu não joguei o americano Então é um kit francês mesmo Ele, por exemplo No kit que vinha o Charizard Vinha os básicos do Charizard Exato Mas aí o que mais que veio junto com o seu Charizard? Aí veio tipo o Rapidash Eu lembro Rapidash Era Rapidash e Monkey Eram dois atacantes Uhum E daí tinha O resto era trainer, né Só que ele foi assim Veio só isso Rapidash e Monkey Esse kit aí Se não me engano É o kit da Nidoqueen Não é isso? Quem abriu o Nidoqueen Também tinha essas mesmas cartas A Nidoqueen também tinha essa Entendeu? Aí você abriu o kit do Charizard E o da Nidoqueen Porém a sua promo foi o Charizard Ele tem que ver isso Mas aí no da Nidoqueen Tinha as básicas da Nidoqueen E no do Charizard Tinha o Charmander e o Charminha Tipo, era dois Charmander e um Charminha Eu acho Uma coisa assim Uhum Olha, essa mão tá boa, hein Demais Mas também o parça ali fez o setup, né O que que é aquilo? É um seal? É um seal É Zoroark Tá no seal Faz aí já pra Qualquer básico Se quiser Que seu coração estiver mandando Mentira Pega o Poipole É, Poipole 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 Tesouro pra outro Poipole Olha, eu acho que a gente descarta a Lily Que a gente vai dar a Erika comprando mais A Erika tá comprando 6 Ó o custo-benefício Poipole ou Dito que... Não pego o Dito Vambora O Dito não Nem a pau Ele vai fazer mais Dá a Erika de boa Tranquilo, ó Tranquilo, amor Tô fazendo nada Mano, quase que a gente não faz Energia do turno Energia do turno Não, a gente faz, confia Dá outro tesouro em outro Poipole Trata o Mug Não tem mais Poipole Então a gente pode... É que foda fazer uma Shadow Nossa mão tá mó boa Não tem mais nenhum básico Eu não faria não Eu não faria não Ah, então não faz nada Não, tem básicos Tem básicos Não, mas Psico não tem Então... É É que a gente vai gastar à toa É que eu não queria ficar com a mão tão grande assim Ah, mas passa Mas dá pra fazer pro Dito Você acredita? Acredito Não, não dá pra fazer pro Dito não Vambora Só passa Dava pra ter feito a bola de Ninho no Dito E arriscar, né, velho? Seja o que Deus quiser Ah, mas é que é dói Vai doer se ele baixar o Mug Vê o que faz o Seal ali Eu não... Falaram tanto dessa carta O Jogong? O Jogong ele bate... Ele bate 62 Pokémon Do banco ou dois qualquer? Clica lá É, qualquer Pokémon Não aplico franqueza no banco Opa, não sabia E o primeiro ataque é 20, tá dormindo? Não, só 60 60 com uma dupla? Aham Cara, isso é bom, hein Mata o Blascephalon Ah, mas ele mata o Blascephalon também, né, velho Com esse outro aí, né Ele bate 120 no Blascephalon ativo E bate 60 em outro E aí em dois turnos ele se... Ele prepara No top já Filho da mãe, matou o nosso Naganadel Evolui aí Baixa o Stadium Puta, tesouro do caramba, hein Ah, dá tesouro no Mug logo Se eu não quer Sim, dá tesouro no Mug Pega, sei lá, o Grimer Dá tesouro no Grimer Isso É que assim, o ruim dessa jogada é que a gente vai perder várias tesouras, né Que são cartas que descartam energia A gente precisa descartar uma energia de turno, né Mas A gente tem um Stadium na mesa, então beleza, vai fazer isso Mas por exemplo, a gente também queria descartar um Darkrai e tal Mas tá ok Pegar na... Ah, a gente tem Lely, né Que tem suporte nesse daqui Nada de bom Todos Todos do formato Cíntia Bom, Cíntia não, mas Cíntia é sem Lely, né Pelo amor de Deus Sim, Cíntia é sem Lely Muito ruim fazer a Lely Não achamos a energia do turno, coisa boa Não, tem um Stadium ali Tem, mas a gente tem que mandar uma para o Pupilio Descartes, né É, é muito suporte Suíte de energia Não, dá o Stadium Tá, dá em quem? No substituição de energia, né Cara, 9 Ai, como esse jogo é justo Marchado Acho que esse Marchado só vai ajudar ele Tipo Deixa eu fazer umas contas aqui A gente tá batendo 90 No próximo turno Nossa, a gente vai ter guitinha A gente vai morrer por sinal Se você tivesse confiado A gente já tinha feito o nosso Grimer E ele não 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 Assim, se eu tivesse Mas eu não confio Bate só 90 Porque no próximo turno a gente liga uma energia e mata Ahn O foda é que a gente já tem guitinha Vai tomar 150 Sim Não A gente tem que achar Se for pra jogar com o Naganadel No próximo turno É impossível a gente não achar um Greninja Tem que achar um Greninja com faixa Com o compartilhamento de experiência Pra gente tentar sonhar Pensar em sonhar Ele quer fazer um Langanrock naquele Vitor Viu dos cards do Forião Beleza, ela tomou 150 na testa Ah, que jogo legal Legal Outra bola Descarta A Lily Com certeza Bom, a gente vai dar Dendene Ou Marshadow Os dois não dá Então descarta o Marshadow Pega um O Ninja Queima jogada sim Não sei se você é dos caras que tem fé Mas eu vou fazer Dá a Motsuite pro Greninja do banco Motsuite, switch Não, é boa essa play E dá Dendene É isso aí mesmo Porque dá pra gente tentar a Acerola Olha aí a Acerola E ainda achamos o compartilhamento de experiência Só que aí a gente E adivinha o que que não veio Ué É Energia É Nossa, que daquiloza Não, mas a Floresta tá aqui Não, mas eu queria descartar uma Energia Porque senão a gente nem mata Sim, então põe na frente E é isso, né Tem que bater, né Ou você quer dar Acerola Dá Acerola Sem bater Sem bater Não, a gente vai Ah, não vem A gente vai bater Calma, não, não usa Dá só Acerola Agora você usa o Stain e descarta a Energia Sobe o Greninja Aí E a gente vai matar Entendeu? Sim É que tá mal, galera É que a gente é meio burro ainda Mas Não, mas Aconteceu tudo que eu queria que acontecesse A gente passasse o turno com o Greninja Com o compartilhamento de experiência na mão Foi brutal E o Ditto Isso aqui é Ah, agora já era, né Baixa o Ditto Não, ó Já era nada Mas já era o próximo turno E matou É que eu tava esquecendo Que é 30 a mais Eu tava pensando É 30 a mais É bem agressivo Esse senhor aí, ó Agora tem que ver O que ele vai fazer Nesse turninho dele Ah, compramos o Poipoli Mano O Poipoli é sucesso Mano, ele vai matar esse Ditto Se ele for esperto Com o Triple É isso Aí é literalmente O que ele vai fazer Ah, tudo bem Ele matar um Ditto A gente tem dois tagging ainda Ele vai fazer um Perche Em algum momento Que é do Capeta também Não, agora eu tô tranquilo Agora eu vou começar A baixar a energia Que não é possível Olha o nosso Descartes aí Esse turninho ele comprou bastante Hum, foi arrogante Aqui não era play não Bater na Managanadel Nada a ver Ela tem vida ímpar É, nada a ver mesmo Jogou, jogou mal Uh, olha esse Black Market Que eu vou ver E aí? Ah, dá o stage No Managanadel Só não falha a energia Só Pega a energia Põe no Greninja do banco Não Não ganha a energia Eu tava pensando Talvez da outra ball Mas a gente vai perder a energia Do turno, né Então Tanto faz Tanto faz Isso mesmo Não ganha a energia do banco Você pode dar um Guzman Também Que não é interessante Não Partiu, né Bateu Na real Era interessante Dar um Guzman No Dito dele Mas Que eu acho que ele vai fazer Um Like Unrock Não Aí dá pra dar o Guzman Porque sobe a Naganadel Recua Puxa de novo Olha o Descartes dele Você acha que ele vai fazer Um Like Unrock? Um 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 E assim Então faz Não Então faz Só faz Calma 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 A gente vai recuar Com a Naganadel Matar Puxa a energia de volta Não perde energia Tipo Não do nosso estado atual Que a gente já perdeu uma energia Não Só mata Se você quiser fazer o Black Market Só pra garantir Agora a gente passou a perder As energias do turno A gente tem Ali ele pra síndico Porque se você deixa o Jogong na mesa Às vezes esse cara pega e fala assim Nossa Jogong tá vivo Eu vou bater Jogong de novo Olha aí Olha como vem esse gato Ele não usa Só usa quando eu matar a GX Ah maldito A gente se a gente matar ele na volta A gente ganha É Não tá fácil não Viu Quero te contar Tá sim A gente vai ter que dar Só precisa comprar energia Tem que topdekar uma energia Topdekar uma energia Não A gente vai dar suporta Vai dar A gente vai baixar a Nagy E a gente pode dar a Lili Comprando 4 Dependendo E aí tem que assistir A energia É que tem que fazer Vamos fazer a conta certa agora A gente só precisa ter 6 na mesa Pra matar ele Já tem 4 6 Sim Tem que botar o turn E descartar uma Caramba Quanto percha Ele não tem A Glock Tá tranquilo Tá gente Precisa fazer o possível Achou Não Achou Perfeito Já Já foi Já foi então Dá outra volta Descartando energia A Lili Vamos achar até uma mais Aqui Quer ver Quer trazer alguém Não tem mais nada Na vida A gente Talvez o Darkrai Pra descartar Depois Mas Vai Pega Acho que eu não pegaria nada Quer ficar sem pegar nada Não muda nada Mais chance de me Gusma Tranquilo Vem tranquilo Vem tudo Agora as energias vêm Usar Acrobike Vou descartar mais uma energia Aqui Perfeito Meu Deus do céu O deck é uma máquina E põe o compartilhamento Em quem? Não Aqui a gente combo Cara O deck é bom mesmo Aqui combo Não sei se Ah mas Vai ser sempre assim Esse Zoroark De Ogong É meta Tá jogando no Japão Isso ganha fácil De Blastafalon Fácil de Charizard Você acha que ganha fácil De Charizard Eu achei que é meio equilibrado Quando não faz O Monkey É meio difícil A partida Sabe Não é tão fácil Assim não Mas aqui E tem o Persa Que desequilibra muito O Persa E Charizard Vai tentar Matar um Zoroark O cara vai lá Persa Entre ele Dois Cuts Ele não falha Uma tripla Ele não falha Uma choice E tag team O problema É o seguinte Você tomar Meio hit Para um Pokémon Que dá um prêmio É muito ruim Porque você tomar Meio hit De um Zoroark Ok Você compra dois prêmios Mas se tomar Meio hit De um bicho Que dá um prêmio Você nunca ganha Nessa trota Entendeu A gente acabou De ganhar De o que? Ah não A gente perdeu Dois prêmios Ali Tipo Ele tá com quatro prêmios Ele vai a um É muito perto Sabe Quase ganhar o jogo Ele não tá matando não Não Um cenário Que ele mate Ainda não Aí doeu Se fosse Se fosse Doeria Se bem que É não Doeria Principalmente Que a gente Acabar precisando Das energias Só se fosse Um Zoroark Que a gente Precisasse Mas eu teria Baixado os dois Compartilhamento de experiência Mesmo assim Compartilhamento de experiência É bem bom Nesse deck E aí Ah Ligue a energia Da Guzma Só pra matar Com mais Não Ah O cara Me deixou Ele foi embora A gente só não viu Pô Olha essa moeda Do Green Ninja Sim Tenta tipo Pikachu Mas tem ela colorida Mano A colorida Eu queria Viu Caramba Na vida real Também Aquela moeda Bonita Colorida Que cor Eu nunca vi Ela é aquelas Cores Meio Olha quem Veio De nada Umas cores Meio Infanto Juvenil É aquele amarelinho Criança Azul Criança Igual esse Amarelo Zero a hora Azul Caixa do Zero a hora E um rosa Igual o do Sleeve É literalmente Essas três cores Que o cara Tá jogando Aí ela Em vez de ser toda Prata É pintada Dessas cores É muito bonita Só que ela é de metal Igual aquela do Pikachu Sabe Daquela box especial Sei Pô Isso é bom Pra colecionar Ela é Unplayable Sabe Ela é uma versão Não jogável Assim Bonita Vou começar com o Dito Né O Dito Essa é uma outra boa Dá pra fazer Dendene E descartar tudo É Só ver o A acrozinha Talvez Não Sim Não Sim A gente tá ruim Mas não tá tão Né Era Ah não Agora é um edgard Outra vez Era outro rolê Mas é um Um guard Né É Daí eu achava Que era o mesmo cara E Com o mesmo leque Ó Melhorou Melhorou bem a mão Nossa Demais Vai não perder a energia Do turno E ele não baralha Na sua mão Porque ele não tem Marshallow Talvez ele tenha Juiz nesse deck dele Tem juiz Vamos esperar Que ele tenha Juízo E não usa o juiz Ele tem que usar O juiz Né Se ele tiver Vamos ver O que ele vai fazer Ah ele deu o green Que pena Que pena Cara O red vai baixar De preço A green Não vai baixar De preço E a green É incomum A green é a melhor No excite Né velho No excite Desenha demais Meu Deus do céu Ela é a melhor De longe Ela é a melhor Que o sujo ainda Eu acho que não vai baixar De preço nem a pau Uma galera comentando Se a green vai baixar Porque tá 20 conto a green E é uma carta incomum E o red Tá mais ou menos O mesmo preço também E é raro holográfico Bem mais difícil tirar Eu acho que ela vai baixar Porque não encaixa Em todo o deck Ah mas o deck Ela encaixa É must have Né Não tem nem como E não abre Velho Aqui no Brasil É um upper box Sabe Basicamente Esse cara vai dar um prêmio Pra gente Vai Ele tá Tá querendo Né Tá querendo Tá querendo Perder o chapa Tá querendo Olha O rapaz vem com Só carta cara Eu não tenho Nem O persian Mentira O persian O persian tá Tá bom Nossa É Tá muito bom Nossa Mano Vou dar um acrobai Que a gente vai achar Um poipoli Quer ver E vai descartar Minha energia Ó Ai que mentira Peguei um poipoli Mano Poipoli Mil vezes Tá faz o poipoli Agora Acho que ele já vai desistir Só nessa mão Vá Vou descartar o darkryl Energia Pegar um greninja Vou ver o deck Pra você não ficar triste Você gosta de ver o deck Ah é bom De vez em quando ajuda Bom Tá tudo aqui no deck Não tem falta de nada Nem sei se a gente Nem sei se a gente Pôs os prêmios Nessa partida Tem Tem um Um green ninja No prêmio Mas não faz falta Liga energia ali Dá outra bola Nas duas energias Nossa Mano Isso é muito top Pegou os poipolis Vai ser máquina Será que era o poipoli mesmo? Agora a gente vai se decidir Machado ou Dendene Eu daria Machado Sério? Ah Ele pegou o green e tal Tá bom A green dele dá dois prêmios Não me convenceu na green A green Ó Ainda bem que achamos essa bola de ninho Mano Tava preocupado já Pra que você quer bola de ninho? Pra fazer um segundo Greninja Não? Agora esse turn Não precisa fazer mais nada Tá A sensação ficou meio preocupante Só passa Porque a gente não puxou energia Agora ele vai bater Vai puxar dois pra lá A gente só precisa comprar Sei lá Uma energia Já pra começar a bater Aqui a gente faz a nagada Na frente Recua Aí Tudo que você quiser Esse deck vai te dar Meu amigo Você só tem que pedir Com jeitinho Vou fazer o dito Tá? Isso É porque é o único jeito De recuar também Como se é o único jeito De recuar? A gente vai dar gusma Não? Hum Dá pra recuar sem dar gusma Eu prefiro guardar o gusma Mas aí a gente não bate Claro que bate Você puxa uma energia Na ganadela Recua com essa energia Que você puxou E depois ele vai No turno no Greninja Ah, você quer bater Pouca coisa Entendi É porque de todo jeito Vai ser dois hits Calma que a gente tem tempo Pra pensar ainda Pega energia Vamos pensar agora aqui Se a gente bater No 120 100 Vai faltar 140 Bem mais fácil de chegar Se não vai faltar 170 Que é difícil Mas com dois A gente chega Eu daria o gusma Porque você puxa Com a Naganadel E garante o KO No próximo turno Já obriga ele A dar o rolê Ou Max Potion Ou Acerola Se você bater 120 Agora No próximo Você bate 150 Só que ele tem a resistência Então a gente A gente bate 100 Agora No próximo A gente tá batendo 130 Ainda não mata Mas se a gente Achar uma energia Do turno Ou qualquer coisa Então vai de gusma É porque Dá o gusma É igual de gusma Pois é Sim É legal Contra a Gardevoir O cara sempre vai ficar Tentando mover as energias Pra trás Você puxar Da gusma Na de trás Porque ele Ele quer que você Bata na da frente Pra ele dar Acerola Na real Dá pra ter feito O que eu pensei Também Que a gente tem o Criar IGX Ainda não No descarte Tem Tem Então a gente Tá garantido A gente acha Energia do turno A gente acha O Naga na deal A gente consegue Fechar o nocaute A gente liga 3 No próximo turno Se achar do turno Se ele descartar o Blower Ele tem stage na mão Por que? Qual a linha sua De raciocínio Tipo se ele descartou O Blower Ele tem stage na mão Acho que não é Não faz sentido Eu tiraria o stage Não Ele só bateu E deixou todo mundo On O Darkrai Só pediu pra morrer Só pediu pra morrer Vai morrer pra trás Tá vendo Agora era a hora do Guso Mentira Será que ele vai Mover só uma? Eu 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 deixaria uma Talvez Porque ele tem Energia switch Ele moveu tudo Ele vai dar um No hands na gente Tem que dar essa bola De linha aqui O mais rápido possível Pros garotos aí Não? Calma Calma Dá o stage A gente mata sem Não Ainda não Stage no que Então? Puxa o NG O NG Vamos fazer o Não Dei o stage O stage O que? A gente tem que puxar Um atacante Só que se a gente der bola de ninja A gente não puxa o Darkrai Sim Mas a gente tá matando Descarta o stage A gente precisa puxar o Tugreninja Pois é Aí já puxa o Tugreninja Energia 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 na Naganadel E Knockout Pra 3 Prêmio suave Aí ele vai deixar a gente sem mão Então beleza Eu já tô sem mão A chapa Exatamente Nem doeu Nem senti Peraí que eu dou o GX pra você Compramos bem demais Meu Deus Se ele não embaralhar isso aí Ele já morre Acho que no próximo turno Mas ele vai embaralhar E vai mandar essa Lily Pro top deck aí Eu tô confiante Na Lily pro top deck Vai ser top Pô e essa arte é muito bonita né Essa é Quem é? Ah Do Zoroark Kodama Kodama fez umas coisas bonitas também A da Lily é do No Oxite Mano No Oxite manda demais Deus me livre desse cara Olha o labirinto do chapa ali ó Ah A chapa Ué Tomamos o labirinto aí Paciência E não temos estádio mais não né Mercado Negro já foi? Não Tem Mercado Negro Ah mas não vai acontecer né É que não tinha o que a gente fazer também A gente tinha que Pegar o Alto Green Ninja E o outro estádio que foi aperto É o Draw do turno né Sobe o Marshadow? Não não Sobe a Naganadel O Marshadow você não recua A Naganadel se fizer um milagrezinho e tal Tá batendo Quem é? A Naganadel? O Green Não Não está batendo Falta energia Falta é Recua para o Marshadow Só pude energia de volta Ai ai Vai ser foda Mas a gente podia perder essa energia? Esse é o ponto que eu queria falar Entendeu? Por que eu não subi o Marshadow? Podia Vai Ai fica sem energia Vai ser foda É agora vai começar a loop lá de bichinhos Caramba ele usa dois Ah não Esse é de Ultra Biche Ultra Biche Ah que maldito Foi pobre Tem que ter Gusma aí né Nesse caso Tem certeza que tem Eu puxei na Naganadel A gente foi inocente agora A gente não ter subido na Naganadel É Agora a gente foi A gente foi muito Juvenil Sobe o Marshadow E parou né amigo Tem que deixar três em cada Só te avisando Ah tinha que ter comprado God agora Passa Ah você vê né A gente comprou três prêmios perfeitos E tem muita odds no deck ainda Tem Dendene Tem Tapulele Tem Tesouro É embaçado mano Tomar esse GX aí viu Esse GX aí é difícil Voltar desse rolê Agora ele vai começar a bater com a Gardevoir certa Toma cinquenta menos É muito aleatório Esse jogo já acabou É muito aleatório Dois Dead Drawer Outro É muito aleatório Acho que sim Eu acho que sim E ainda achou o Stadiumzinho Ficou doeu mais um stage, na verdade Passa, acabou Acabou, né? Sim Finaliza, concede Não tem o que fazer, fica perdendo tempo Não tô perdendo tempo Estou aqui exercitando a minha fé Porra Ele vai ter Guzma? Ele vai me matar? Ele não vai me matar Ele não vai me matar, eu vou comprar 18 Naga Nadeu no próximo turno Próximo turno tem que fazer 3 Naga, né? Sim, ele deu o GG aí, porque ele tem que ter Sei lá Eu não sei o que ele tem Ele deu o GG, porque não tem jeito de ele ganhar esse turno A não ser que ele use Custom Catcher Que eu duvido Custom Catcher? Ah, entendi É, com Custom Catch ele achava mesmo Mas ele preparou o Guzma, né? Ou a gente mexe a mão dele ou não Mas nesse turno ele não ganha Ah, mas o GG é claro, né? Pô, você queria que eu concedesse no turno passado E agora nesse já tá falando que o cara não vai ganhar Eu previ que a gente ia perder Mas não nesse turno Sim Pô, mas tem que ativar o seu Windows aí Que isso, tem nada Ah, agora vem energia, morre pra frente Olha lá, o ataque dos desesperados Nada E aí eu vou embora Pega o meu Darkrai e vou embora Ah, tá 1x1 Não tá O Edgar chamou o primo dele O meu primo aqui que joga melhor que eu O cara tá mal Não, na verdade no outro a gente tomou um GX pra nada também, né? E compramos o melhor Aqui a gente comprou nada E é isso que acontece quando tomamos o GX da Gardevoir Só que o GX da Gardevoir é o maior rolê do mundo Se você quer jogar de rolê por rolê Faz visualizade Não, joga de mesmo Scott, mano Deixa o cara jogar Caracol É muito mais fácil estágio 1 Se é pra Arceus decidir O que vai acontecer na partida Faz mesmo Scott, velho Não tem o que fazer O Scott é muito bom Porque você ainda tem a Tapulele lá O cara precisa jogar duas moedas Ele tem que jogar uma pra atacar E uma você joga Do Confuso, loucura É, do Confuso e uma você joga Perfeito, mano O Wismos Scott Ele tem 25% de chance Muito mais negócio que Gardevoir, não é? Muito mais Pois é E muito mais barato Não queria deixar aí Fica É o deck topper do momento aí Wismos Scott, BDIF Bom, Lucas, valeu demais aí pela participação Tamo junto É nóis Galera, o Facebook do Lucas vai estar aqui na descrição Viu? E é isso Tamo junto Aquele abraço Valeu É nóis É nóis, galera Até a próxima gameplay aqui com cartitas de Soilua 10 Beleza? Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Bebam água Dê um abraço em alguém que você gosta E Browfish dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau